Olha, nessa questão do Diego Souza, a movimentação dele quando sai da frente, e lembra um pouco o que o Luan fazia, é porque eu tenho que falar do Luan todo programa, né? Então, ele lembrava muito o que o Luan fazia quando era falso nobre. Só que o Diego Souza, quando ele sai, e o Dal Piaço pode falar a respeito disso, quando ele sai da primeira linha defensiva do adversário, ele abre esse espaço para justamente o Campas, o Biel, os próprios Alas poderem filtrar. Então, por isso que causa mais espaço. Agora, a partir do momento que tu recua, ele coloca um centro-avante lá, a primeira linha vai continuar marcando o centro-avante que é o Elkisson. E aí, o Diego Souza vira problema de outras pessoas. Então, ficou mais previsível, não digo nem tanto só pela questão do peso, da falta de mobilidade que o Diego Souza pode ter. E uma coisa que até ia comentar, a gente não chegou a fazer o programa depois do jogo contra o Operário, que a gente ganha por 5x0, e foi um comentário recorrente, não sei se fui eu que fiz, mas eu posso ter reproduzido ele no nosso grupo de WhatsApp. É impressionante como o Diego Souza, ele não faz força para correr, ele não consegue correr, se movimenta muito pouco, mas o cara é tão bom e tão experiente, que ele está sempre no lugar certo. Cara, é impressionante. Eu gosto. A régua é baixa. Antes de vocês seguirem, desculpa, antes de vocês seguirem, tá? É só porque tem superchat, superchat tem que ter prioridade aqui no programa, tá? O Felipe Rodrigues colocou 5 reais para a gente e disse assim, professor, mas os jogadores não estavam se importando. Toda bola que ia para o Guilherme, ele tocava para o lado ou para trás. Tem toda razão. E olha só, meu, eu não quero ser categórico ao falar do Guilherme, mas para ele ser ruim, ele tem que se esforçar um pouquinho mais, cara. Porque bata muito abaixo, meu, muito abaixo. Mas olha só. Lembra o Guilherme que jogou aqui no Grêmio uns anos atrás? Parece um cara parecido, né? Eu não quero ser categórico. Eu não quero ser categórico, tá? Porque assim, ele está chegando e eu acho que ele está demorando demais para se adaptar. Eu vou deixar essa porta aberta de que ele está num processo, tá? E vai ajudar. Eu não vou dizer assim, ah, é naba, não serve para nada. Mas as atuações que ele teve até agora, horríveis. Para mim, horríveis, horríveis. A bola chega nele e morre. Mas assim, vou deixar essa fé, vou deixar essa esperança aí para que ele se adapte e consiga ajudar. Mas nesse momento eu estou erguendo os braços para o céu porque o Ferreirinha está à disposição contra o Cruzeiro. Guilherme ficou... O Gui Sartori ficou chateado ali.